E tudo vai mudar, eu vou fazer milagres, o caminho passar, eu vou te precisar Agora na viagem de Açaiane pra Goiânia Eu, a Neide, o Nael e a Thalina A família Batista E tudo vai molhar, eu vou fazer milagres, eu vou te precisar Um beijo ali para a galera Agora vamos para a cadeia, eu estou com o pessoal, vou ir mesmo Está ali, está dormindo, está? Está Estou com o pessoal 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 Estou olhando com a minha cara Estou com o pessoal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL